João, você tá bem, João? Vamos entrar agora também, como que é que faz a... Ixi, rapaz, você liga ela assim, ó. Bram, papapá, papapá. Bram, papapá, papapá. Bram, 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 bram. Aí, pegou, tá vendo? Olha lá, ó. Você vai perdendo de 10 a 0 pro João. Como que faz mesmo baixar a letra lá? Você vê que a moto dele até conversa. É, é. Vamos, 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 tá convidado pra ir. Bram, 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 bram. Nossa, agora foi longe, hein? Agora foi longe. Aí vai que vai. Fogou. Mas você pegou a moto e a moto tava no início, quando ela tava fria ainda. Como é que ela fez no início lá? Quê? A moto marcha letra no início, quando tá frio ainda. Como é que ela faz? Ele fica tentando dar partida, ela não pega, ele fica assim. Pega. Depois ela vai pegando. Coisa pegou ainda. Agora foi embora. Aí chega na frente, ele encontra um cara matando um porco. E o que que o porco faz, Silano? O porco? É. Rapaz, esse porco é malvado. Esse porco, ele considera um grito assim meio de morte, sabe? Meio de morte, é. É, um grito de morte. E que jeito que ele faz? Ele faz assim. Ah, coitado. Ele morreu. Coisa parecida um jegue do dia do ano. Agora, o Januário veio aqui, deixou o jegue aí fora. Deixou. Deixou. E o Zé Pereira tem um cavalo que encosta pra ele. O cavalo feio lá, o Zé? O cavalo feio. Esse é um cavalo doido. O cavalo tá doidão. Esse povo não presta mesmo, mas não vale. Esse é o povo, né? O que é moço, é cavalo, é. Esse é o povo. O coração sertanejo, né? Tudo aqui é coração sertanejo, né? O coração de 18 horas e 40 minutos. Repita. 18 horas. 40 minutos. É 40? É isso mesmo. Cama fria, arrasta o pé aí. É isso mesmo. Amigo, entre agora e não repare nada Hoje é o aniversário desta casa abandonada Há tempos que foi embora a dona desta morada Até o vento murmura teu nome de madrugada Quanto escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem Segura lá, Zé Pereira! Outra vez! Hoje completa um ano E meu coração reclama A presença do meu bem Porque minha alma chama Passa as noites solitário Chamando por quem não me ama Que falta ela me faz Deitada em minha cama O ar Que escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem Vai fechando lá Aê! Que beleza! Que beleza! Rapaz, do senhor! A música dessa é muito linda demais, hein? Muito boa! E eu vi pela voz dessa dupla Cama Fria Foi muito sucesso E muito boa, hein? Eu adoro essa música A gente teve na sexta-feira Lá no Espírito de Colombo E assistimos logo O nosso amigo Luiz Felipe Deu um chão de viola Ele mais a filha lá, né? A Gabriele Mas que beleza Teve bom É muito bom demais Ele canta com a filha dele? Canta com a filha dele É preciso ver É só afinadíssimo mesmo É muito bom Ele tem que vir aqui E ele prometeu Ele falou que vai vir aqui É que ele tem que agendar Que a agenda dele vive cheia lá Então ele vai agendar Mas diz que vem o amor aqui A Maria Darcy Freitas Está assistindo Boa noite Estou assistindo aqui Boa noite, Maria Abraço, Maria Abração pra você, meninas E o nosso amigo aqui Cadê o João Paulo? O Arthur Xechim Peixoto Boa noite, pessoal Abraço No Campeonato Brasileiro O Flamengo Perdeu pro Atlético Paranaense Ai, isso Beleza Toca o hino do Atlético Paranaense Cadê o João Paulo? O João Paulo está chegando já O hino do Atlético Paranaense Puxa o hino do Atlético Paranaense aí, João Pro Arthur Xechim Peixoto Que o Flamengo Mais uma surra ontem, né? É o Flamengo Eu não sei não O São Paulo Se vai longe ali Rapaz, eu não sei não Se eu não estou achando Que vai dar trece Ele está lá na cabeça Lá em cima O Atlético Paranaense Está bravo, hein? É bravo Toca o hino do Atlético Paranaense Paranaense Aí, uai Atlético Atlético Conhecemos teu valor E a camisa rubro negra Só se veste por amor E a camisa rubro negra Só se veste por amor Vamos marchar Sempre cantando O hino do furacão E no peito ostentando A paixão do campeão Muito bem Muito bem Aí vocês ouviram O hino do Atlético Paranaense Que esse time do Atlético Paranaense Está sendo um orgulho Para a gente aqui no Paraná Que verdade, hein? Ele foi lá no Paraguai Essa semana E socou o rei lá no Chegou o rei nele No libertado Lá do Paraguai Que beleza Se não estou enganado É nacional Não sei É um time do Paraguai Que apanhou 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 Do Atlético Paranaense Começou ganhando E acabou apanhando Está fazendo bonito, hein? E agora pega o Flamengo E desce o rei nele também, né? A transparecida nos orgulho O que ele merece Eu deixando de ser santista Eu sou o Atlético Paranaense Porque é um time de garra Um time que tem vergonha Porque o meu time Eu vou falar para você É verdade Perder para o Cruzeiro Lá em Belo Horizonte Um time que veio da divisão Da segunda divisão Ficou três anos Na segunda divisão E o Santos nunca caiu Vai lá e perde Num jogo clamoroso Para o Cruzeiro, né? Não é desmerecendo o Cruzeiro, não Mas o Santos que não jogou bola O Santos está infeliz Naquele time Pois é, rapaz Não sei o que vai acontecer Parece que tem uma mandraka lá Que não vai, né? Eu acho que nem a mãe de nada Não dá jeito na fila, né? Está feio mesmo, hein? Mas que beleza Silvina, prometeu No domingo que vem O nosso amigo Chicrete Ele é mais a Maria Ele vem aqui também No programa aqui também Isso é bagodeiro Mas canta música É, você está nisso também Domingo que vem Então você está preparando Domingo que vem Eu não vou poder vir Você não vai poder vir? Eu também Infelizmente O homem está virando turista Agora não para mais Você não vem também, Silvina? Não posso Os homens estão virando turistas mesmo O João também não vem, João? O João vem O pai dele traz ele lá Porque as turmas lá em casa Vai em peso Isso Com certeza É, com certeza Vai em peso para onde? Vai em peso Vai pesado Ah Pesado já Mas o Chicrete vem Não vai ficar grudado aqui, não? Rapaz, eu não sei não Mas eu acho que não Ele vai dar um dentinho lá Não fica, não Tá bom, então Aí a gente vai escutando Onde a gente estiver Verdade O Chicrete é um pagodeiro Mas o rapaz canta Tem um vazeirão Você precisa de ver É muito bom, é Violeiro E nosso amigo Luiz Felipe Também Deu um show também Além com a filha dele Ele cantou também Com o nosso amigo Célio Reis Dá gosto de ver Aquela dupla cantar, hein? Os homens são bons E a gente O Silvina Esteve notando Lá naquela dupla Do Luiz Felipe Com o Célio Reis Ele tem Aquela música lá Aceita que dói menos Aquela voz de Aceita que dói menos Isso Aquela voz lá Feminina E eu achei até Que era Maria Mendoza Mas não é Da Gabriela Filha do nosso amigo Luiz Felipe Ela que compõe Aquele trechinho lá Mas que beleza Estão de parabéns Eles lá, hein? É, quando eles faziam O programa aqui Aos domingos Sempre ela vinha Sim Quando era Luiz Felipe E Célio Reis Ela sempre vinha Sempre vinha aqui, né? Tavam umas palhinhas aqui também Que a gente ouvia em casa, né? É, então Depois o Luiz Felipe parou Ela não veio mais, é claro Aí entrou Célio Reis Com o Jaime Santos Cantaram muito É Infelizmente os dois pararam aqui Verdade O programa aqui na rádio, né? Que tá fazendo muita falta E nós estamos aqui Fazendo aquela bagunça No lugar de Deus, né Zé? É verdade O Guilherme deixou fazer o que, né? Isso E vamos até quando Deus Acho que o Guilherme é mais louco Do que nós, né? Eu acho que sim, viu? Deve ser mesmo Ainda bem que ele não escuta O programa de nós Não, não escuta Não, mas ele fica lá Na escuta lá E vai falar que ele volta O Brasil também não escuta O Brasil tá ali de orelha e pele Agora porque ele tem que parar O Brasil não vem bravo aqui É verdade É O Brasil é grande 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 Na moda de viola A usa pera, descansa um pouco Vamos lá Vamos lá Se os animais falassem Era muito bom, né? Era Zé Pereira Era muito bom, né? O Chapulinho xingava tanto eu lá em casa Vou te contar uma coisa Você imagina o Samadruca O que ele ia fazer com o pé no rabo dele assim Ele já xingava Não pensa no meu rabo Tá vendo? Então vamos lá Se os animais falassem Como eu não falo Eu só falo assim É, tá certo É pra todos que gostam da música Não é assim, né? Isso Vamos lá Se os animais falassem Que bom que havia de ser Muitas coisas que acontecem Evitavam acontecer Conheci um boiadeiro Por nome Zé do Amaral Tinha um cachorro ensinado Que só faltava falar Viajando pra Mato Grosso Na sua besta bragada Se o Zé levava dinheiro Pra comprar uma boiada Ao passar numa porteira O boiadeiro não viu No pulo que a mola deu Sua carteira caiu O cão ficou furioso E começou a uivar Pegando a rédea da besta Querendo fazer voltar Se o Zé não compreendendo Marrou a besta no toco Deu três tiros no cachorro Pensando que estava louco Um tiro pegou na perna E os outros dois E os outros dois na escadeira Demorando pra morrer O cão saiu na carreira Seu Zé não chegando de longe Viu pertinho da porteira O seu cachorro morrendo Com focinho na carteira Seu Zé então foi chegando Abraçando o cão no peito Chorando de arrependido Do erro que tinha feito Foi ganhando os olhos pro céu Pediu que Deus perdoasse Não teria acontecido Se os animais falassem Tchau